Novembro de 2022, uma nova fase para o sistema de rádio e televisão do Espírito Santo. Mês em que a RTV unifica suas duas emissoras em uma mesma sede. Pela primeira vez na história, os estúdios da Rádio Espírito Santo, que está no ar há 83 anos, e o da TVE, com 48 anos de estrada, estão juntos. Os poucos passos separam os microfones da 1160 AM e as câmeras da 2.1. Vem comigo nesse trajeto. E essa integração de veículos vai muito além. Possibilita a criação de novos conteúdos e encurta a distância do rádio e da TV. Quando está todo mundo no mesmo espaço físico, você consegue ter mais eficiência e mais produtividade. E o resultado disso é aumentando a capacidade de produção de conteúdo. Dos três anos para cá, a TVE, particularmente, ela deu um salto em torno de cinco vezes a produção e exibição de conteúdo local. E a gente, como emissora pública, isso é fundamental. O nosso papel de existir é produzir conteúdo do que é nosso, para repercutir a nossa sociedade. O local, que já abrigava grande parte da autarquia, incluindo a Rádio Espírito Santo, passou por uma grande reestruturação e reforma para receber a TVE. O marco da transformação histórica foi a chegada do controle mestre, o coração de uma emissora de TV. Para a gente, a principal dificuldade era conseguir manter a emissora no ar, funcionando, enquanto fazíamos a troca, enquanto trazíamos os equipamentos. O suíte Airmaster, que fica aqui, é quem é responsável por escolher qual sinal que vai ser direcionado por ar. Então a gente recebe aqui os sinais do satélite, que vem da cultura, recebemos os sinais do nosso estúdio, que fica situado aqui. As exibições locais, dos programas locais e dos breaks, dos intervalos comerciais, também são feitas daqui. O processo começou há quase quatro anos. Uma bandeira histórica dos funcionários, dos militantes da área de comunicação pública aqui do Estado. E nas reuniões do Fórum Nacional das Emissoras Públicas, você entende que todas as emissoras, com raras exceções, elas funcionam todas no mesmo espaço. Se a decisão está sendo muito boa para os ouvintes e telespectadores, também foi para os servidores da RTV. A gente sempre quis isso, essa integração, o sistema de RTV todo junto, rádio, TV, RH. Lá no Carmélia, onde a gente estava, estava muito distante. Quando a gente precisava de RH, tinha que vir aqui. E essa integração melhorou bastante a nossa convivência. É uma oportunidade de trocarmos informações, conteúdos. Agora, o que é veiculado na rádio também vai para a TV e vice-versa. Legenda Adriana Zanotto